Indo agora para a cidade de Campo Belo, por lá autoridades e moradores realizaram uma manifestação neste último sábado e eles chamam a atenção para as melhorias necessárias na rodovia BR-354. Os manifestantes reivindicam mais segurança visando preservar vidas. É um movimento justo e necessário, aí os caminhões pararam de um lado, pararam de outro. Quando o caminhoneiro para e a gente olha que daqui para Candese vai passar na curva da morte, ele vai lembrar que esse movimento é para salvar a vida de vocês, é para preservar a vida de vocês. Tantas famílias, tantas pessoas que naquele trecho deixaram a sua vida, a sua história, pelo abandono, pela falta de responsabilidade no demite com esse trecho. Aqui mesmo, na entrada do Jardim América, olha que absurdo. As pessoas vêm aqui do lado das empresas, do Distrito Industrial, da Paraneira, para atravessar, para trabalhar em Campo Belo e aqui não se tem o mínimo, o mínimo de segurança. Olha para lá, você não tem visibilidade. O mato está maior do que a altura do carro. Como se atravessa aqui sem visibilidade? Ou seja, nós não merecemos esse abandono. Pagamos os impostos em dia e precisamos que o demite tenha responsabilidade com esse trecho da 354 e para chegar aqui em Campo Belo. Bem, ouvimos aí o deputado estadual Duarte, ele participou dessa manifestação no último sábado, juntamente com moradores ali de Campo Belo, usuários da via, caminhoneiros, chamando a atenção, a gente vê nas faixas aqui, para quem acompanha pelo YouTube e o Facebook, as pessoas colocam ali com o Rodovia da Morte, né? Chega de morte nessa Rodovia 354. É isso mesmo, e moradores, caminhoneiros e usuários da via, eles demonstraram também, assim como o deputado, indignação com o abandono da via e também pedem melhorias e segurança para todos os usuários. Eu sou caminhoneiro desde 89, eu uso essa Rodovia aqui todo dia, praticamente. Entendeu? E queria providência, né? A favor das vidas que vem passando por aqui, morrendo todo dia, é complicado, né? A gente está aí na luta, né? A gente não pode parar, enquanto não resolver esse problema, né? Enquanto não resolver as condições da via, a gente não pode parar. Estamos aí lutando e confiantes que agora vai, agora vai ser resolvido e menos mortes. Chega de mortes também 354. Eu acredito que há mais de 44 anos que eu resido em Candeio, essa Rodovia está cada vez com mais tráfego. Caminhões que eram pequenos, como a FNM, Mercedes, um e só, passavam. Hoje, a gente tem caminhões que tem mais de 30 menos. E eu acredito que faltam três fatores. Conscientização do motorista, um radar ou então balança com parada mesmo, obrigatória. A BR-354 pede socorro. Nós estamos aqui fazendo esse movimento para que o DENIT olhe por nós. Nós temos que continuar lutando por nossa cidade. Nós estamos aqui junto com o deputado Duarte. Estamos também representando o deputado federal, Dimas Fabiani, que foi junto ao DENIT com o Gustavo, com o Barão, com o prefeito Rodrigo. Então, é uma pauta de todos nós. Vamos em frente, vamos lutar por Campo Belo e região. E a 354 é nossa e é muito importante. Estamos aqui na Rodovia BR-354, ao lado do ESRE, que é o líder do movimento. E vamos continuar lutando por essa rodovia. Chega de ficar só reclamando, ficar só em rede social. É hora de agir. Junto com o ESRE, com a força do deputado estadual, deputado federal, todo o nosso grupo. Vamos juntos para conseguir melhorias para essa rodovia sempre, quando for preciso. É um dia marcante na nossa região, né? Essa rodovia já dá trabalho para a gente há muito tempo. Nós já estamos há três anos nessa luta. A gente já foi em Brasília, já foi em Belo Horizonte. E nós vamos continuar em cima desse problema. Mas isso aqui tem que dar certo, tem que ser resolvido. 8 horas e 43 minutos. Realmente é uma vergonha a situação desta rodovia federal BR-354. É um importante corredor que liga aqui Perdões, Campo Belo, Formiga, passa aqui por Arcos, Bambuí também, né, Paulo? Bambuí, exatamente. Vai subindo aqui e vai sair lá no Triângulo Mineiro? Lá no Triângulo Mineiro, no Noroeste de Minas, ali, né? Então, realmente é muito... Portanto, né, essa rodovia, ela segue precisando de manutenção urgente. Realmente é uma vergonha esse Brasil no que diz respeito a transporte viário. E o que deixa a gente triste ainda, Paulo, a gente faz um comparativo com uma importante rodovia dessa, né? Para fazer ligação entre as cidades, do ponto de vista de produção, escoamento da produção, transporte nesse Brasil, maioria é transporte terrestre, caminhões para baixo e para cima. E a gente vê que no orçamento para o próximo ano, será destinado mais de 5 bilhões de reais para o fundo eleitoral. Enquanto isso, a gente fica nesse perrengue, nessas estradas ruins, sem manutenção, sem o devido respeito ao cidadão. E como eu disse aqui agora há pouco, os manifestantes colocando placas, né, chega de morte nessa rodovia. Uma rodovia da morte. E realmente ela merece uma atenção especial, porque há um fluxo muito grande de caminhões. Faz a ligação da BR-381, Fernão Dias, com esse trecho da 354, e carece há muito tempo de melhorias significativas. Enquanto isso, 5, mais de 5 bilhões de reais vai para o fundo eleitoral. Para políticos e candidatos, na próxima eleição agora municipal, gastarem com propaganda, etc, etc. É realmente uma vergonha esse país em que moramos. Há muito dinheiro, muito recurso, recurso dos nossos impostos. E, lamentavelmente, não são investidos da maneira correta. A população fica à mercê de promessas e de falácias de políticos. Lamentável.